O telespectador atento encaminhou à produção do NT-Sul imagens de acidente ocorrido ontem à tarde no cruzamento das ruas Conde de Porto Alegre, 7 de setembro, onde uma saveira vermelha colidiu na traseira de uma ambulância do SAMU, em Cachoeira do Sul. Em função da batida, o paciente, que estava sendo conduzido pela equipe do Serviço Móvel de Urgência, precisou ser deslocado para outro veículo, desta vez do Corpo de Bombeiros, que finalizou o atendimento.